E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Eu tinha até preparado já um outro vídeo para soltar, mas eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre a V2, a V2 dos carrinhos. O Mercado Livre vai fazer uma nova alteração nos carrinhos, já começou a fazer na verdade por volta do dia 15 de janeiro, onde 300 mil vendedores foram jogados para esse carrinho teste e agora vai ter a mudança definitiva mesmo, onde todos os vendedores vão entrar. O que consiste essa mudança? E finalmente, por um lado comercial muito bom, o comprador poder adicionar mais produtos de um único vendedor para aproveitar o mesmo frete, seja ele grátis ou não. Então você vai poder ter um cara que é lendário, que é R$80 no Mercado Pontos, ele consegue frete grátis. Então, por exemplo, um lendário vai conseguir colocar 10 produtos de R$8 e receber o frete grátis, produtos diferentes do mesmo vendedor. E acredito também que até em produtos que não dê frete grátis, esse frete fique mais barato. Então isso vai diminuir drasticamente, no meu ponto de vista, as perguntas de kit, embora ainda vão surgir, mas a gente vai poder simplesmente mandar o link e pedir para ele adicionar junto no carrinho, que vai ter a mesma função. Isso é interessante. Ao mesmo tempo, dentro do produto, o Mercado Livre está mostrando, aproveite o frete, aproveite o frete, e mostrando mais produtos do vendedor, fazendo uma busca por produtos que também foram buscados, por pessoas que compraram ou buscaram aquele produto que ele está vendo. Então também é muito interessante isso. Para o Mercado Livre tem a vantagem de economia de frete, porque hoje ele gera lá, um comprador comprou um produto do mesmo vendedor. Ele gera 8 etiquetas, igual a gente falou, 10 produtos de 8 retas. Ele gera 10 fretes, 10 etiquetas, e isso não é muito positivo para ele também, porque tem situações com certeza que ele acaba perdendo um pouco de dinheiro aí nessa geração, ele poderia economizar. Por exemplo, o cara, produto de 120, vamos falar que é a situação normal, ele adicionou 3 produtos acima de 120, produtos diferentes do mesmo vendedor. Ele dá 3 frete grátis. E na verdade ele não precisaria dar esses 3 frete grátis, e sim ele poderia juntar tudo num só e dar um único frete grátis, o que ficaria bem mais interessante. Eu acredito que também vai ficar bem mais interessante para a gente, causando uma redução um pouco nos custos para nós também. Acredito que eles vão repassar. Eu procurei as telas aqui, mas eu entrei nesse teste e saí depois, para uma adequação de software aí do nosso software. Então, agora dia 18 que todo mundo vai virar mesmo. Eu preferi alertar um pouquinho, porque embora tenha muitos sellers já usando esse carrinho, tem muitos sellers que não estão nesse carrinho. Então, você vai ver que as vendas entram como se fossem vendas juntas, e você vai falar, pô, mas que isso e tal? Se às vezes no teu software estiver diferente, conversa um pouquinho com o teu software, para saber se ele já se adequou à V2. Eu acredito que sim, eles tiveram 30 dias. Parece muito, mas eu acredito que é pouco até. O programa de mudança tem que fazer. Mas eles tiveram aí uns 30 dias de teste efetivo para ir fazendo as adequações. Mas comercialmente vai ser muito positivo. Para o vendedor pode causar alguns probleminhas. uma compra de 8 itens diferentes. Porque no meu ponto de vista, pela forma que entrava os pedidos, pareciam 8 vendas ali, embora usando a mesma etiqueta. Então, isso poderá causar, se você não tiver um item, você tem duas saídas aí. Dos 8 itens que ele comprou, você não tem um. Você tem 7 e não tem um. Você tem duas saídas. A primeira saída é ligar para o comprador e ver se você pode mandar, se for vantajoso para você também. Mandar os 7 itens para ele primeiro e depois mandar por sua conta o outro item. E aí não conta como atraso o seu envio. Ou realmente deixar atrasar, informar ele o prazo e tal e fazer o envio dos 8 itens. Essas são as duas situações aí que podem acontecer para o vendedor. Outra coisa que o vendedor tem que ficar esperto. Se dos 8 itens que ele vendeu, ele não tem um efetivamente, mas tem alguns itens ou um item que ele tem uma unidade só ou duas unidades que está abaixo do estoque dele, ele já tem que fazer a separação dessa quantidade, a reserva dessa quantidade, que é quando chegar esse item que ele estava em falta, ele vai ter que colocar junto com esses outros 7 produtos para poder fazer o envio. Então, se porventura, se não pode acontecer, né? Chegou o que estava em falta, agora está em falta outro item. Então, isso também pode acontecer, tá? Mas eu acredito que é uma adequação. A gente vai continuar partindo para essa mudança, né? De ter o máximo possível em estoque, tentar apostar o mais rápido possível, tá? Do vídeo passado, uma única pessoa comentou que atrasar produto é coisa de gente pequena que tem que pensar grande. Eu já acho diferente, eu acho que os grandes são poucos e os grandes ainda atrasam mais ainda do que a gente nos envios. Então, eu já cheguei a comprar produtos diretamente no Magazine Luiza que eram 60 dias para entrega. E só para ele me dar a nota fiscal foi mais de 15 dias. Então, eu acredito que o público que a gente conversa é um público exatamente disso, de batalhadores que estão lutando para crescer. E o que é grande, também é muito relativo, né? Ah, faturar 500 mil. A gente tem pessoas que acompanham a gente que faturam 500 mil, faturam 600 mil, 700 mil. Mas o que é grande? Isso é muito relativo também. E a operação de cada um é cada um. Então, eu acredito que eu falo, eu falo justamente situações que podem acontecer dos dois lados. E acredito que se você tem a operação redonda, legal, essa posição do atraso você não vai sofrer. Tá? Legal, bacana, valeu. Mas o resto é válido também para acompanhar. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês. O outro vídeo eu vou ver se eu solto ele segunda-feira, porque ele já está pronto mesmo. E eu vou começar um módulo novo, falando um pouquinho com consumidores também no nosso canal, mas não vai prejudicar os vídeos para vendedores. A gente vai ter os vídeos para vendedores e vai ter os vídeos para consumidores. Não saem em dias separados ainda. Eu estou definindo a data. Provavelmente sexta-feira sai o vídeo de consumidores. Tá certo? Galera, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Se gostaram, coloquem aqui o joinha. E também nós estamos postando em dois canais. Então, se vocês... Aqui virou quatro, né? Dois canais. Se vocês não estão inscritos nos dois e quiserem se inscrever, aproveita já e se inscreve aí. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.